Ó Irmandade, paz Deus, aqui é o salão, vocês estão vendo aqui a primeira estância do salão Já estamos colocando fechadura, já compramos as janelas que vai aqui ó Vai aqui uma janela e vai aqui outra janela E aqui ó, nós vamos fazer o átrio da igreja e lá em cima vamos fazer aquele recorte da igreja Olha dentro Vamos lá pra vocês verem dentro Aqui é dentro da igreja Já tem o patamarzinho Aqui nós vamos cortar isso aqui ó, aqui e aqui ó Aqui vai ser o púlpito, tá vendo? Aqui nós vamos comprar as outras janelas pra fazer aqui ó Janela, janela, janela A porta de saída pro terreno pro final E aqui a área do banheiro, a área do banheiro Já vamos terminar E aqui vamos fazer o segundo banheiro, tá vendo? A área do segundo banheiro aqui ó Banheiro dos irmãos, banheiro das irmãs E aqui é a nave da igreja Ó MÂA MÂA DÔ JÄM ×É